Assim ó, pega a visão Tapa na bunda, ele bate gostoso Se fico por baixo, não fica nervoso, me chama Querendo me fuder de novo É tapa na bunda, ele bate gostoso Se fico por baixo, não fica nervoso, me chama Querendo me fuder de novo Me fode, me fode Anoite inteira de Planet Girl Você me acha princesa Na intenção de comer minha buceta Me fode, me fode Anoite inteira de Planet Girl Vai, 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 vai Pensa em mim, sarrano na sua peça Só de entramar, já sei o que te deram Pra circulância, vale, não se esqueça De ter que trazer a camisinha essa Vai, pensa em mim, sarrano na sua peça Só de entramar, já sei o que te deram Pra circulância, vale, não se esqueça De ter que trazer a camisinha essa Dá pra na bunda, ele bate gostoso Se fico por baixo, não fica nervoso Se me chamar Pega a visão Querendo me fuder de novo Me fode, me fode Anoite inteira de Planet Girl Você me acha princesa Sucesso Sucesso Na intenção de comer minha buceta Me fode, me fode Anoite inteira de Planet Girl Ah, 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 ah Querendo comer minha buceta Vai, 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 vai Pensa em mim, sarrano na sua peça Só de entramar, já sei o que te deram Pra circulância, vale, não se esqueça De ter que trazer a camisinha essa Vai, pensa em mim, sarrano na sua peça Só de entramar, já sei o que te deram Pra circulância, vale, não se esqueça De ter que trazer a camisinha essa Dá pra na bunda, ele bate gostoso Se fico por baixo, não fica nervoso Baixo, baixo, gostoso Dá pra na bunda, ele bate gostoso Baixo, baixo, gostoso Se fico por baixo, não fica nervoso Baixo, 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 gostoso Pensa em mim, sarrano na sua peça Pega a visão